Música Está sendo realizada hoje na Assembleia de Minas, uma audiência pública para discutir sobre a descentralização da Comissão do Exame Especial do DETRAN, Departamento de Trânsito de Minas Gerais. A comissão é responsável por validar a Carteira Nacional de Habilitação de Pessoas com Deficiência. O vereador Valsir Dademó, que reivindicou na Tribuna da Câmara de Vereadores a implantação de uma sede aviliadora especial em Montes Claros. No norte de Minas não há nenhuma comissão de exames especiais do DETRAN que valide a Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas com necessidades especiais que se interessam em adquirir o documento têm que ir a Belo Horizonte para passar pelos testes, dificultando o acesso. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já estão abertas. Elas podem ser feitas pela internet. O prazo para a inscrição é até dia 19 de maio. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, no dia 5 e também no dia 12 de novembro. Fique ligado sempre no site do Enem. O Minuto News fica por aqui. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação. Eu espero você. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí